Bom dia Bom dia, miudinha Cadê a Dalila? Que Dalila nada, miudinha Nem te conto Aquela mulher já me aprontou, nem chegou já me aprontou Você viu ela com aquela cara de bobinha? Hã? Essa daí, ela queria me cobrar o extra Até de eu ter levado Do tempo de eu ter levado ela no shopping Porque saiu daqui, ainda fui levar ela em casa Ela queria cobrar O dobro do que você ganha Nem trabalhar sábado e domingo Eu dei tanta motivo pra ela Ficar aqui na minha casa Comendo do bom e do melhor Pagando uma armitex Nossa, eu facilitei o serviço demais pra mulher A mulher com aquela cara de boba Queria me arrancar o couro? Você tá é doida Gremilda, você é testemunha De quanta mordomia eu dei pra aquela moça Ela não tem nada depois Amanhã ou depois de reclamar da sorte dela Não é mesmo? É, a senhora tá pensando que Tá pensando que a senhora acha empregada igual a minha Ah, Cremilda, não vem se vangloriar não Vou fazer meu serviço É, vamos trabalhar Vamos trabalhar Acorda, Pedrinho Que hoje tem campo Cremilda Cadê essas panelas no fogo? Esse fogão tá tampado até agora Ué, a senhora não ligou ainda pro marmitex Eu tô esperando também Quero comer de marmitex Ah Ó Meu Deus, eu criei um monstro Já tô medrinho Patroa, patroa Já tô indo, tá? Até amanhã Não, Cremilda Essas macas de dedo na parede Antes de você sair Você sempre tirou Isso aqui? Claro Esquenta a cabeça não, patroa Um ano passa rápido Tchau, fui Tô atrasada Vou pegar meu olho Ignorante